Forma e cor. Transparência. A perfeita harmonia entre a reflexão das cores da natureza e a intensidade da vida inspirou a Samsung na criação da sua linha Touch of Color. Único e definitivo, o design liga de uma forma nunca vista o acabamento Black Piano ao tom discreto, porém intenso, da vida pulsante. Hoje, haverá quem veja o pôr do sol, outros verão o cristal. Mas todos verão a emoção da vida nas cores e acabamento da nova linha Touch of Color, a linha premium de TVs LCD da Samsung. Mais tecnologia, melhor imagem. A nova série 6 da Samsung traz a mais avançada tecnologia em processamento de imagem como o AutoMotion Plus 120 Hz, que insere quadros extras, suaviza movimentos e cria uma experiência visual mais natural e confortável. Na nova série 6, o decodificador de TV digital foi incorporado, dispensando a ligação de um set-top box. Assim, além de reduzir o número de equipamentos conectados, você controla os canais diretamente do controle da sua TV LCD Samsung. As quatro conexões HDMI permitem a melhor qualidade de conexão totalmente digital entre os aparelhos de sua sala. A série 6 de TVs LCD Samsung se torna o centro do seu ambiente com as múltiplas entradas para Home Theater, Blu-ray e videogame, tudo com a melhor imagem e som digital. A entrada USB 2.0 permite a conexão de outros dispositivos à sua TV LCD Samsung. Através de um pendrive, por exemplo, você poderá exibir fotos e ouvir músicas, tudo prático e rápido.